Oi, meu povo! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo desse canal e o vídeo de hoje é muito legal porque, gente, Natal está chegando! Jingle Bell! Jingle Bell! Ai, que bom papel! Não dá mais! Não dá mais! Errei a letra todinha, esqueci. Mas, gente, enfim, Natal está chegando. E o que falta nessa casa, gente? O que falta nessa casa? Olha bem. Olha bem. Olharam? Falta árvore de Natal, gente! Ai, gente, estava muito ansiosa para chegar a isso porque eu queria muito montar a árvore de Natal na minha casa nova. Vai ser a mesma árvore do ano passado? Vai! Porque foi cara. E eu vou usar essa árvore até meus filhos nascerem. E aí eu compro uma lata, né? Porque vai demorar e a árvore já vai estar capenga, quebrada e vai ter necessário comprar outra, né? Mas, enfim, gente, estou pensando em montar a árvore de Natal hoje. Sei que está cedo. Normalmente as pessoas montam dia 1 de dezembro e eu também a nasalada. Mas, eu já vi, minha mãe já montou, amigos meus já montaram, então eu vou montar também. E esse ano, gente, eu vou montar pela primeira vez, né? O ano passado eu montei, mas eu não montei sozinha, né? Se é que vocês lembram. Estrela também. Um, dois, três e... E foi. Já. Gostou? Está linda essa árvore de Natal, meu amor. É, e esse ano eu vou montar a árvore sozinha. E aí vai ser um pouco mais complicado e eu quero gravar esse processo pra vocês, né? Que é um processo novo. O ano passado eu tive ajuda e esse ano eu não vou ter. Então, espero conseguir, né, gente? Espero conseguir montar essa árvore todinha. E aí eu tô pensando em montar aqui. Por quê? Na hora que as pessoas entram, vai dar de cara com a árvore. Eu acho que vai ficar bem bonito. Nesse ângulo ou nesse ângulo? Mas eu acho que nesse ângulo vai ficar mais bonito. Eu acho que vai ficar bem legal. Tipo, vou montar aqui. Prefiro montar aqui embaixo porque logo que a pessoa entra aqui, já dá de cara com a árvore de Natal. E aí, gente, a árvore... Eu guardei porque, assim, esse apartamento é um pouco menor do que o outro apartamento. Então, tem pedaço de árvore de Natal por todo o campo. Como, por exemplo, tem árvore de Natal na cozinha. Tem árvore de Natal debaixo da escada. E aí, ó, isso aqui é árvore de Natal. Ai, que medo. Saiu um bicho daqui, já pensou? Saiu um rato do nada pegando. Jericórdia. Olha isso. A árvore é muito grande. Eu não sei se vocês lembram, mas ela é muito grande, gente. Vai fazer uma sujeira na minha casa que eu vou te contar, viu? Vai fazer uma sujeira. E assim, gente, é muita coisa que eu tenho de Natal. Eu vou ter que limpar a casa depois, né? De qualquer jeito. Então tá aqui e tem mais coisas lá. Então, bora ajeitar essas coisas, né, gente? Então, gente, vamos começar. O que eu vou fazer? Vou colocar essa poltrona um pouquinho mais pra cá e dar uma varridinha, né? Então, varridinha, porque eu vou montar ela bem aqui. Então, varre pra lá. Aquela, né? A varridinha é bem mal feita, né? É só pra... Ai, gente, me dá vontade de limpar aí. Olha, deixa eu passar pra cá pra tirar o tapete. É assim que limpa uma casa. Bom, então eu vou deixar o tapete aqui porque eu vou querer usar o tapete também na árvore. Mentira, eu vou deixar um pouco pra cá porque vai fazer sujeira no tapete. Isso é bem popular, né? Então, gente, a gente tem que começar por essa base aqui, certo? Essa é a base da árvore de natal. Só que não sei onde estão os parafusos. Começa por aí. Cadê os parafusos da água? Aí temos essa árvore. Temos caixas e mais caixas. Será que tá aqui dentro? Ah, lascou-se. E como que eu vou ligar o pisca-pisca? Que bacana, hein? Vou ter que pegar um T lá em cima por conta que eu não tenho muito nada. O parafuso não tá aqui. O parafuso não tá aqui. Vou procurar onde tá o parafuso. Achei, galera, achei. Não precisa surtar. Estava ali na caixa. E aí, o que eu vou fazer, gente? Eu vou... É, foi, hein? Tá torto. Viu? Aí a árvore tá aqui, né, gente? Aí agora a gente tem que abrir os trens pra dar volume. Então, puxa pra baixo. Gente, tá torto isso. Vai cair. Deixa eu colocar uma música natalinda, né? Não dá mais, não dá mais. Limpa com o jornal. O ano tá velho. Velho pra chuchu. Vamos limpar. E tomando. Ai, tá tomando forma, hein? Tá tomando forma. Atrás não vou ajeitar. Tanto que eu ia ficar atrás, né? Então tá, primeira parte, ok. Agora, gente, eu vou usar a mesma decoração também, né? Temos bastante bolinhas douradas. Bastante, olha. Grandes. E foi bem caro. Então por isso que eu vou reutilizar até. Aqui tem a minha guirlanda. Também vai ser a mesma. Temos bolinhas pratas. Mais bolinhas pratas aqui. Gente, bolinha é o que não falta, tá? Porém, eu gosto de começar sempre com as bolinhas grandes. Porque eu espalho as bolinhas grandes. E aí fica bom. Vou começar a espalhar essas aqui, ó. Que aí depois a gente tem noção da onde a gente coloca as pequenas, né? Esse ano tem que ter uma decorada nessa parte mais em cima. Eu não lembro se tem que colocar o pisca-pisca primeiro. Ou é as bolinhas primeiro. Vou ligar com a minha mãe, gente. Só um momento. Coloquei o pisca porque liguei pra minha mãe. Minha mãe falou que seria mais fácil eu colocar o pisca e tá chovendo tudo. Legal, Carolina. Você não fecha? Molhou tudo. Mas minha mãe falou que eu vou colocar o pisca antes. Aí eu fiquei conversando com a minha mãe. Esqueci que eu tava gravando no vídeo. Mas coloquei o pisca-pisca. Só tem um pisca. Então só vai piscar um. Entendeu? Então vamos botar as bolinhas novamente. Voltar a colocar as bolinhas. E, gente, colocar as bolinhas é muito difícil. Não é fácil. Não é um trabalho fácil colocar essas bolinhas. Porque tem que colocar de um jeito que elas não caiam. E isso é que leva ao trabalho, gente. É um trabalhão. Vou colocar essas aqui. Porque eu tenho quatro dessas. Gosto de colocar espalhada. Essas bolinhas aqui, gente. Se você soubesse o valor dessas bolinhas. Eu acho tão caro. Tão caro. Então eu tenho que utilizar bem elas. Colocar uma aqui atrás. Ah, e só uma. Só porque como... Talvez eu deixe a cortina aberta às vezes. Ah, e não sei se coloca aqui atrás. Vou colocar aqui na frente, né? E vou colocando. E já já vai mostrar pra vocês. Tá? Vou colocar essas aqui primeiro. E já mostro pra vocês. Pronto, gente. Gente, coloquei as maiores bolinhas. E aí eu gosto agora que tem essas bolinhas pequenas. Tá vendo? Douradas. E as pratas. Eu gosto de ir intercalando elas. Porque... Ela fica muito... Sabe? Não sei lá. Vou dar pra cá, ó. E aí eu vou intercalando com as... Aqui. Tá, né? E dando um champ. Porque minha árvore é dourada e prata. Vou colocar todas essas aqui primeiro agora. E aí a gente vai gravar. Gente, bolinhas de Natal colocadas. Foi bolinha, viu? Ficou bem cheia. Eu preferi encher bastante. Aqui eu coloquei algumas, mas nessa parte aqui de trás um pouquinho. E aí eu também tenho essas flores. Olha. Bem bonitas. Tá vendo? Tem nela no dourado e no prata também. E aí eu vou colocar elas também. E tal tchabal da árvore. Nossa. Quanto glitter essa casa vai ter. Vai ter glitter até. Coloca os cabelinhos em flor. Tem que ter que tampar com minhas bolas, né? Não esqueci como colocar. Vou colocar as flores práticas. Gente, quanto glitter. Eu tinha esquecido que era feito glitter. Meu Deus. E aí, volta o quê? A estrela. Estrela é dourada. A estrela, gente, era um pouco mais difícil de colocar. O ano passado foi complicado. Para muitos isso pode parecer besteira, mas essa árvore de Natal para mim tem um significado muito grande. Porque o ano passado eu montei ela porque era a minha primeira árvore de Natal que eu comprei sozinha com o meu trabalho e foi o meu primeiro ano morando sozinha. E estar montando ela esse ano novamente me traz muitas sensações, muitas lembranças do porquê que estou aqui, como comecei a estar aqui, tudo o que eu conquistei para estar aqui, tudo o que eu tive que perder, ceder para estar aqui. Então, é um mix de sensação, sabe? E eu estava montando a árvore. O tempo foi na hora que eu parei de gravar e comecei a montar sozinha, que assim, só eu e Deus conversando. E é muita coisa que passa na minha cabeça montando isso e me encheu de... encheu meu olho de lagrana porque... Dá uma sensação de tipo, caraca, estou montando ela de novo, esse ano estou montando ela sozinha, numa nova casa. É uma coisa que... é para vocês terem noção como a vida pode mudar de um ano para cá. O ano passado eu estava em uma casa, eram outras coisas acontecendo na minha vida, esse ano eu estou em outro apartamento, sozinha. E é muita coisinha, sabe, gente? Então, tipo, tanta coisa que eu consegui conquistar, tanta coisa que Deus veio me abençoando, tanta coisa que, caraca, eu consegui, sabe? Uma sensação de, poxa, Carol, você conseguiu, deu certo, tudo que você ralou para conseguir, está dando certo. Então, gente, sério, é um mix de sensação que não cabe dentro de mim. Ficou linda, de novo, mas muito linda. Gente, precisava limpar a casa, né, por causa da bagunça. Chorei lá e falei, tem que limpar a casa. Aí eu fiquei com preguiça, quem eu coloquei para limpar? Olha ela, a mais trabalhadora, a cleitinha. Gente, sério, se vocês soubessem a sujeira que estava ali, ela limpou tudo. Ela é boa mesmo, gente, olha isso. Está limpando, no tempo dela ela termina. E assim ficou a minha árvore de Natal. Dei uma leve chorada, demorei para voltar para vocês, porque eu tive que parar de chorar e tive que limpar aqui, né? Então a minha árvore de Natal ficou assim, olha, bem bonita. Deixa eu apagar todas as luzes para vocês, viu? Olha, calma de apagar. Ó, ficou top, hein? Ficou top. Então é isso, gente, essa é a minha árvore de Natal. É igual do ano passado, mas com novos significados, novas memórias, novas lembranças. Essa árvore é muito importante para mim, sempre vai ter um significado enorme, né? É isso, gente, o ano que vem, quem sabe eu mudo a decoração. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque foi bem importante para mim. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!